Música Público circulando pela Praça da Alfândega entre os estandes cheios de livros. Começou um dos eventos culturais mais esperados do ano na capital. E no primeiro dia já tinha gente de sacola na mão. Eu já peguei alguns livros de saldos, né? Sou da área do direito, então tem bastante promoções, tá bem bom. Sempre no primeiro dia eu venho para dar uma olhada em todas as bancas, ver o que eles estão colocando. E agora esse ano voltou a Banca Internacional, então aproveitei que tem, achei um Borges ali que eu estava atrás. A Feira do Livro de Porto Alegre chega à sua 64ª edição. Até o dia 18 de novembro, o evento reúne 104 bancas entre as sessões adulto, infantil e internacional. Além disso, estão previstas mais de 800 atividades, como oficinas, palestras, debates e espetáculos teatrais. Esse ano os temas são muito atuais, assim, muito conectados com o momento que nós estamos passando. Tem uma programação muito voltada para o feminismo, feminismo negro, racismo, neoliberalismo, política, história. Nós teremos uma presença internacional da Escolastique Mucassonga, uma autora ruandesa que fugiu de um genocídio em Ruanda, uma guerra entre duas tribos, e teve cidadania francesa e foi para a França. E ela vem e traz essa parte de feminismo, essa parte negra, essa parte, assim, da mulher. Nesta sexta e no final de semana, a feira homenageia a República Tcheca. A programação inclui teatro, palestra, filmes e exposições sobre o país do leste europeu e seus autores. Para conferir as atividades, é só entrar no site feiradolivro.com.br. O horário de funcionamento é do meio-dia e meia até às oito e meia da noite, exceto a área infantil, que abre às nove e meia da manhã. Tempo aberto na maior parte do Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. Pode chover apenas no norte do estado. No sul, faz frio, e no noroeste, temperaturas em elevação. Porto Alegre terá mínima de 13 e máxima de 25 graus. Em Bagé, na região da campanha, o dia amanhece com frio de 7 graus. À tarde, faz 24. No noroeste, mínima de 13 e a máxima chega aos 30 graus.